Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Sofonias, capítulo 3, versículos do 14 ao 20. Sofonias, capítulo 3, versículos do 14 ao 20. Assim diz a palavra de Deus para você. Grita de alegria, filha de Sião. Canta, Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor aboliu a sentença contra ti. Afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor que está em teu meio. Não precisarás mais ter medo de alguma desgraça. Naquele dia, Deus dirá a Jerusalém. Não tenhas medo, Sião. Não te acovardes. O Senhor, teu Deus, está a teu lado. Como valente e libertador. Por tua causa, Ele está contente e alegre. Apaixonado de amor por ti. Por tua causa, está saltando de alegria. Como em dia de festa. Afastarei a desgraça para longe de ti. Afim de que por sua causa não venhas a sofrer humilhação. Provocarei a destruição de todos os que te oprimiram naqueles tempos. Aos mutilados, vou recuperar. E aos que se dispersaram, vou ajuntar. Darei a eles glória e fama em qualquer terra onde ficaram derrotados. Nesse tempo, eu vos farei ver para casa. E então, vou reunir-vos. Eu vos darei fama e glória entre todos os povos da terra. Quando, preste bem atenção. Quando, bem diante dos vossos olhos, eu mudar o vosso destino. Diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta manhã é uma manhã de alegria para nós. Porque nós temos Deus conosco. Eu costumo dizer aqui, e os meus irmãos nesta bancada também. Que o Senhor seleciona a cada dia os testemunhos que são trazidos aqui para esta bancada. Se nós fôssemos combinar os testemunhos com a palavra que será proclamada naquele dia, nós não conseguiríamos fazer tão bem quanto aquilo que Deus faz. Diga para mim se esta palavra não é exatamente o testemunho que nós ouvimos. E se o testemunho que nós ouvimos não é exatamente esta palavra. Onde havia uma sentença de morte. O Senhor revogou. E o que disse esse testemunho para nós? Um homem jovem, saudável, buscando um tratamento médico, recebeu do médico a notícia de que o que ele tinha era câncer no mais alto grau de malignidade. Que não havia o que fazer. Só que a fé e o amor não nos permitem desistir nem mesmo diante de uma sentença de morte. Quando nós temos fé, nós caminhamos na direção da vida. Mesmo que muitos digam para nós, está acabado, não tem o que fazer. Que pena, é uma desgraça, mas o que se vai fazer? Acontece com todo mundo. Não é assim que a gente ouve muitas vezes? A voz do conformismo, a voz da covardia, a voz da descrença. E é nessa hora que muitos deixam cair os braços. E aí a enfermidade toma conta, a tristeza toma conta, a depressão toma conta. O fracasso toma conta. A descrença toma conta. O desânimo toma conta. O desânimo toma conta, gente. Não é na hora que a dificuldade chega. Mas na hora em que a gente desiste de lutar. Mas a fé não nos permite. E o amor também não. Tem coisas que nós só fazemos por amor. Quando a gente ama, todo mundo vai desistindo pelo meio do caminho, mas a gente não. Porque o amor não nos deixa desistir do outro que nós queremos bem. Nos faz acreditar até o último momento. E nos leva a fazer tudo o que está ao nosso alcance. E muitas vezes conseguimos até o que está fora do nosso alcance. Porque Deus nos dá a graça de alcançar aquilo que sozinhos nós não conseguiríamos. Porque o amor não cansa e nem descansa. Quem tem amor não se cansa. Mas também não descansa. Não para. E a fé nos faz avançar apesar das piores notícias que nós recebemos. E porque avançamos, o que acontece ao final das contas não é a derrota, nem é a desgraça. É a vitória de Deus na nossa vida. De uma maneira ou de outra. Porque não há só uma maneira. De uma maneira ou de outra. Aquele que tem fé pela graça de Deus vence. Essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence as aflições. É a vitória que vence os males, as angústias. É a vitória que vence as desgraças. É a nossa fé. Por isso, nesta manhã, eu quero dizer a você. Quebre o ciclo de toda a maldição na sua vida. Esta palavra vem para nos dizer que nós podemos quebrar esse ciclo. A nossa vida não precisa seguir nenhum legado maldito. Porque tem muita gente que sofre carregando nas costas O medo e o peso de um legado maldito. Por exemplo, há muitas famílias que foram feridas pelo suicídio. E nós sabemos quanto mal um único suicídio na nossa árvore genealógica traz para a nossa família. As chagas que isso os deixam. Estava conversando com um amigo meu que tem um cargo de gestão de pessoas à frente de um grande número de pessoas. Centenas de pessoas. E ele me dizia a respeito de como ele lidava com as pessoas que iam incorporando a esse grupo. Falava, como é que você usa o critério para admitir e para não admitir? Porque ele é gestor de pessoas em situação de grande estresse, de grande tensão. E falou, olha Márcio, nós precisamos ficar atentos àquelas pessoas que sofrem um forte desajuste familiar. Porque às vezes a pessoa não tem estrutura para aguentar a pressão por causa do desajuste familiar. Família dividida. Pai alcoólatra. Às vezes com duas famílias. Dividido entre duas famílias. Tem a mãe do rapaz ou da moça como esposa, mas também tem filhos num outro relacionamento. E assim vai. Pais que são dependentes químicos. Ou que vivem um desajuste mental ou emocional muito grande. Temos que ter uma atenção especial para essas pessoas. E ele disse também assim, isso que foi muito interessante. Porque ele não é uma pessoa do meio católico não. Ele disse, e também a gente procura saber se houve casos de suicídio na família. Porque é interessante, disse ele. Isso como que deixa uma cicatriz. Ele não usou a palavra espiritual porque como não é a realidade dele. Ele não encontrou esta palavra. Mas era esta palavra que ele estava buscando. Como que deixa uma cicatriz espiritual. E é verdade. Tem coisas que se comunicam de geração para geração. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a rezar pelos nossos antepassados. Por isso que em todas as missas nós rezamos pelos nossos falecidos. Por aqueles que vieram antes de nós. Inclusive pedimos a Deus que quebre essas correntes que prendem as nossas famílias. E nós sabemos, a palavra de Deus nos diz. Que as consequências do pecado se manifestam nas gerações futuras. Até há um apontamento que muitos usam nas suas pregações até a terceira ou quarta geração. Se percebe fortemente as marcas de certas escolhas, de certas atitudes, de certos atos cometidos pelos antepassados. E isso fica no coração da pessoa. Ah, eu tive um caso de suicídio na família da minha mãe. Meu avô se matou. Meu tio se matou. E há essa tendência, essa tentação entre nós. E eu sinto isso também em mim. Quantas pessoas sofrem com medo de numa situação limite. Ser tentada a tirar a própria vida. E eu digo aqui pra você, por experiência, já escutei isso muitas vezes. Quando nós atendemos as pessoas, nós vamos ouvindo os dramas das pessoas. Tem gente que tem medo de enlouquecer. Porque a avó enlouqueceu. Porque a tia, a avó enlouqueceu. Porque a mãe sofre perturbações. E a pessoa se sente muitas vezes fragilizada mentalmente e emocionalmente, no limite. E tem medo de enlouquecer. Alguns já vêm quase que contando os dias. Teve casos de depressão na minha família. Meu pai foi depressivo. Meu avô foi depressivo. Tem muita gente na minha família que é depressiva. E eu acho que eu vou ser também. Ou eu já estou sendo... Eu ouvi de uma pessoa, ela pedindo oração pra aguentar a separação. Porque ninguém na família dela fica casado. Todo mundo se divorciou. Numa época em que não acontecia o divórcio, a bisavó foi abandonada pelo marido, pelo bisavô. A avó já se divorciou. A mãe se divorciou. E ela já estava contando os dias pra ela se divorciar também. Você percebe que muitos carregam como que um ciclo de maldição sobre a sua vida. E aí nós podemos dizer outras coisas, até de abortos espontâneos. Há um histórico de falência. Outro dia eu conversava com um amigo meu e ele dizia, Márcio, eu quero te pedir oração. Porque na família do meu pai sempre foi assim. A pessoa vai bem a vida inteira, financeiramente. Chega numa altura, perde tudo e não se levanta mais. Foi assim com o pai do meu pai. Foi assim com o meu pai. E eu tenho receio de que seja assim comigo também. Eu estou muito bem. Tenho uma grande prosperidade financeira, mas meu pai também tinha. E de uma hora pra outra ele perdeu tudo e nunca mais se levantou. Eu quero dizer a você nesta manhã que está orando conosco. E que acabou de escutar esta palavra. Não é porque muitos em sua família vêm sofrendo assim, que você tenha que sofrer também. Tire isso da sua cabeça. Não tenha mais medo de viver ou de morrer assim. Como diz aqui a palavra de Deus pra nós. Não tenha mais medo. Até hoje você teve. Mas não tenha mais medo de nenhuma desgraça. Não tenha mais medo de nenhuma desgraça. Pois a maldição está quebrada. Essa maldição está quebrada. E para você, essa maldição foi quebrada hoje. Foi quebrada agora. Quando você escutou esta palavra. Por causa desta palavra. E por causa da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Está quebrada esta maldição para nunca mais se levantar contra você e na sua vida. Hoje esta é a palavra de Deus pra você. Grita de alegria. Grita de alegria, filha de céu. Canta, Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. Porque o Senhor aboliu, aboliu a sentença contra ti. Havia uma sentença que pesava contra você. A palavra de Deus nos diz que a sentença de abandonar a Deus, de se desviar de Deus. A sentença do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Tudo aquilo que nos desvia do Senhor, vai nos matando aos poucos. Ou nos mata de uma vez. E o pior não é nem essa morte física que nós todos vamos um dia enfrentar. O problema é a morte que vem depois da morte. É a morte eterna. É a perda da salvação. E o que o Senhor está te dizendo? O Senhor aboliu, aboliu, acredite nisso e tome posse desta palavra. O Senhor aboliu a sentença contra ti e afastou o inimigo. Afastou-o para longe de você. O Rei de Israel é o Senhor que está em teu meio. Não precisarás mais ter medo de alguma desgraça. Não precisarás mais ter medo. Porque, olha, muitas vezes o medo nos mantém vinculados a este mal. Não é raro a gente ter tanto medo de uma coisa? Que a gente só pensa nela e caminha para ela. E chega uma hora e a gente se entrega a ela. Não precisarás mais ter medo de alguma desgraça. Se você não precisa mais ter medo, para que você vai ter? Para que carregar este receio? Naquele dia, e esse dia chegou para você. Esse dia é hoje. Naquele dia, Deus dirá a Jerusalém. Não tenhas medo, Senhor. Não te encolhas mais. Não te recolhas num cantinho oprimido. Não se encolha diante do medo, do problema, da ameaça. Não te acovardes. Não te apavores. Porque o Senhor, teu Deus, está ao teu lado. Por que eu não vou ter medo disso que aconteceu com tantos da minha família? Por que eu não vou ter medo até de uma predisposição que eu tenha? Se eu vi, ou até enterrei, tantas pessoas próximas a mim, que vivenciaram isso. Você quer saber por quê? Porque o Senhor, teu Deus, está ao teu lado, como teu valente libertador. Como livrou este rapaz deste câncer. E como foi capaz de dar a ele uma posteridade nos seus filhos. Porque o nosso valente libertador tem os meios e os recursos que nós desconhecemos para nos livrar e para nos guardar, para nos proteger. Este valente libertador está em seu favor. Está ao seu lado. Então, diante de todo medo que te cerca, proclame agora e se você puder, proclame em alta voz. Diga, eu tenho Deus. O Senhor é em meu favor. E o Senhor não está contra mim. O Senhor não me condena. O Senhor me ama. E está contente e alegre. Qual é a razão pela qual Deus está contente e alegre com você? Porque hoje, você ouviu a voz dEle. E está abrindo seu coração para Ele. E um novo começo está acontecendo para você agora. A alegria de Deus é que você viva. A alegria de Deus é que você tenha um futuro. Quando seu coração se enche de esperança, Deus se alegra por você. Então, por causa, por tua causa, Deus está contente e alegre. Está entre aspas, o que eu vou ler agora. Por quê? Porque saiu da boca de Deus. É palavra de Deus. Olha o que diz. Afastarei a desgraça para longe de ti. Não só você será libertado. Isso será lançado para longe de ti. Afastarei a desgraça para longe de ti, a fim de que por sua causa não venhas a sofrer humilhação. E mesmo que você tenha sido afetado, ferido, mutilado, ainda que lhe tenham arrancado um pedaço. Versículo 19. Aos mutilados vou recuperar. E aqueles que foram espalhados, que tiveram que fugir, eu vou ajuntar. Darei a eles glória e fama em qualquer terra onde ficaram derrotados. E nesse tempo, eu vos farei voltar para casa. E então vou reunir-vos. Vos darei fama e glória entre todos os povos da terra. Quando bem diante dos vossos olhos, eu mudar o vosso destino. Poderoso é o nosso Deus para mudar a sua sorte. Ele pode o que você não pode. Porque quem de nós aqui, meus queridos, não viveu situações de profundo sofrimento na sua família? Uns de um jeito, outros de outro. É quase, assim, dispensável dizer que nós amamos as pessoas da nossa família. Por que dispensável? Se é a nossa família, nós amamos. Ainda que haja muitas feridas e mágoas, no fundo do nosso coração, há afeição. Porque é a nossa família. Mas qual família nossa que não tem erros? Qual das nossas famílias que não tem defeito? A sua? A minha? Todos nós temos as nossas alegrias, as nossas vitórias, as nossas boas histórias para poder contar. Mas todos nós temos muitas lágrimas também para poder contar. Muitos sofrimentos enfrentados dentro de casa. Porque tentando acertar, muitas vezes nós erramos uns com os outros. Não é assim que acontece com a gente. E desta realidade, nenhuma família escapa. Umas sofrem mais, outras sofrem menos, mas todos nós padecemos. E eu lembro dos sofrimentos vividos dentro da minha casa. As coisas, as dificuldades que nós enfrentamos no decorrer da vida, o pouco dinheiro, as privações, coisas que a gente precisava e não teve. As dificuldades de diálogo. Porque nem sempre as pessoas que se casam estão preparadas para se casar. Tem gente que é preparada dentro de um casamento. Aos trancos e barrancos. É na pancada mesmo. Quando eu digo pancada, não é pancada física, sabe gente? São as pancadas da vida. Quantos de nós, dentro de casa, às vezes com pai, com mãe, com uma multidão de irmãos dentro de casa. Teve gente que teve muitos irmãos. Ainda assim viveu o drama da solidão. Os momentos de rejeição. Teve mãe que rejeitou o filho no ventre. Porque estava doente. Teve mãe que teve depressão pós-parto. Não podia ver o bebê. Que passava mal. Que queria fugir. Que queria morrer. Que queria dar à criança. Rejeitou porque passou mal. Adoeceu. Mas é claro que o bebezinho sofre. E é claro que a mãe também sofre. Às vezes passa, não é? Aquela situação física, aquela doença, e cessa a rejeição. E a mãe quer estar com o filho, mas o bebezinho recente. Eu uma vez estava pregando no Paraná. E havia uma criança no retiro que chorava demais, demais, demais. Um bebezinho. E quando chorava muito. Até atrapalhava a pregação. E quando terminei a pregação, os coordenadores do encontro disseram, olha, está aqui uma senhora que o filho está desnutrido porque ele não mama. Ele não mama o leite materno. Ele não aceita o leitinho lá. Ele está morrendo. E ele estava no soro porque é o único jeito de ele se alimentar. Tiraram do soro, mandaram para casa, para novas tentativas. Mas a criança está definhando e provavelmente vai ter que ser internada de novo. Você não rezaria por essa criança? Gente, quando eu cheguei perto da mãe, a criança estava só pele e osso. Que dó. Chorava, chorava. Como se ela tivesse tomada de dor. Eu fiquei com o coração partido de compaixão. Estendi os braços da mãe, depositou a criança nos meus braços. E eu me afastei com ela. Diante dos olhos da mãe, mas fui rezando por ela. Enquanto eu rezava, Deus me deu a certeza de que havia existido uma rejeição da mãe contra a criança no ventre materno. e que essa rejeição para a criança foi como uma morte. E que aquela criança tinha tomado a decisão de não mais viver. Enquanto eu rezava, eu experimentei. Aí eu rezando pela criança, ela se acalmou, ela ficou em silêncio e eu experimentei uma coisa. Levei e tentei devolver para a mãe. Essa criança urrava. Ela não queria o colo da mãe. E eu sei que é um bebezinho que não entende as palavras que a gente diz, mas recebe aquela comunicação de amor que aquelas palavras também carregam. Então ali eu rezava e conversava com essa criança. E dizia, você precisa perdoar a sua mãe. Porque a sua mãe estava doente. A sua mãe ama você. A sua mãe está preocupada com você porque ela quer que você viva. E quando eu senti que aquela oração tinha atingido o seu objetivo, eu devolvi aquele bebezinho nos braços da mãe e ele se calou. Naquela noite, a criança mamou como nunca havia mamado. A criança não mamava e não dormia. Ela dormiu a noite inteira e no outro dia ela mamou. E passadas semanas me enviaram as fotos da criança. Era outra criança. Porque o Senhor havia curado aquela rejeição profunda que essa criança tinha sofrido no ventre materno de uma mãe que a amava. Não é? Então, muitos de nós sofreram situações parecidas. E eu me lembro dos sofrimentos que nós vivíamos na nossa casa. Sofrimentos entre pessoas que se amam mas que não sabiam demonstrar o seu amor. Na minha família, a gente foi aprendendo a demonstrar o amor um para o outro. Porque quando você não sabe demonstrar amor, de alguma maneira você tem que manifestar o seu afeto. E às vezes você manifesta da maneira errada. Provocando a pessoa, brigando com a pessoa. Tem gente que briga porque a única maneira que sabe amar é o jeito dela amar. É o jeito dela se relacionar. E olha, quantas vezes eu rezei e pedi a Deus para transformar o meu coração. Quantas vezes eu rezei e pedi a Deus para transformar a minha família. E eu sofria porque eu rezava e rezava muitas vezes e parecia que Deus não atendia a minha oração. mas Deus me ouveu. O Senhor escutou a minha oração. E usou a minha história e a minha vida para mudar não somente aquilo que eu estava pedindo. Mas usou a minha história de vida para que tendo passado pelas coisas que eu passei, eu pudesse ajudar a tantas outras pessoas que enfrentam hoje os problemas pelos quais eu passei. Sabe, quando você passa por um problema e você aprende como sair dele, você pode ajudar muitas pessoas também a sair dos mesmos problemas. Então hoje eu posso dizer para você de todo o coração que na minha vida um ciclo de coisas negativas se quebrou. E eu posso também dizer a você graças a Deus que eu não nasci numa família perfeita. Graças a Deus que eu tive que conviver intensamente com a minha mãe, com as minhas irmãs, mas teve algum problema conviver com a mãe, com as irmãs? Não. Mas porque eu era um homem entre tantas mulheres e muitas vezes é difícil quando numa casa é só uma mulher e vários homens. Vamos dizer, a esposa e o pai e muitos filhos porque na qualidade de mulher às vezes ela não se sente compreendida. meu pai trabalhava o dia inteiro fora e eu era o único homem numa casa com muitas mulheres. Dizer para você que foi fácil, te digo que não foi fácil. Porque muitas vezes eu me sentia só, eu me sentia incompreendido, mas Deus queria que eu fizesse uma escola com a minha mãe, com as minhas irmãs, para que hoje eu pudesse falar a tantas mulheres. graças a Deus que um dia eu vivi tudo o que vive uma família que se ama, que se ama, mas não consegue demonstrar com todas as suas consequências. E olha, atendendo as pessoas, escutando a muita gente e até mesmo olhando para a palavra de Deus, nós vamos descobrindo algo. Nós vamos descobrindo que não existe nenhuma pessoa que tenha vivido numa família machucada que não carregue as marcas do desequilíbrio, da carência, do sentimento de rejeição. Se você viveu numa família machucada, você tem essas marcas. E carrega muitas vezes também desequilíbrios afetivos e sexuais. Não existe. Gente que viveu numa família atrapalhada e não traga essas marcas. Mas você não precisa ser escravo desse ciclo. Hoje o Senhor está quebrando aquilo que sobre a sua vida caiu como uma maldição. E quando a gente entende por esse viés, a gente para de condenar as pessoas. Por isso eu não condeno. Não condeno as pessoas. hoje eu quero convidar você, meu amigo. Eu quero convidar você, minha irmã, que um dia também viveu uma história atrapalhada. De muito amor, mas atrapalhada. mas se eu não sinto que a minha família me ama, mas ama, você não sente. Talvez a sua família tenha dificuldade de te demonstrar. Talvez o seu pai nunca tenha dito para você que te ama, mas ele ama. Talvez a sua mãe nunca disse uma palavra assim de ternura, de afeto para você. não é porque ela não tenha afeto e ternura por você. Porque a gente aprende a fazer vendo o que os outros fazem. E quem nunca teve, às vezes não sabe dar. Mas não quer dizer que a sua mãe não ame você. Ou até que você diga, eu me casei, mas eu estou num relacionamento que está tão difícil, é tão diferente do que eu sonhei para a minha vida. Eu entrei nesse relacionamento acreditando que as coisas seriam de um jeito e elas acabaram sendo de outra. E a relação ficou tão atrapalhada e agora, graças a Deus, está melhorzinha, mas quanto tempo perdido e tantas marcas a gente acabou colecionando. Coloque o que está no seu coração. Esse é o meu convite para você. Coloque aquilo que está no seu coração nas mãos de Jesus. Coloque a sua experiência, ainda que muito sofrida, nas mãos de Jesus. Mesmo que sejam os piores desejos que você traga dentro do seu coração. Mesmo que sejam as piores vontades. Mesmo que aquilo que você traga dentro de você seja até concupiscência. O que é o link para você que é concupiscência? Cobiça, apreço por bens materiais, gana por prazeres sexuais, ganância por poder. ponha a sua verdade nas mãos de Jesus. Mesmo que sejam ódios, talvez você diga assim, hoje, o que eu vou colocar nas mãos de Jesus se no meu coração só tem ódio? Só tem feridas? Deus não quer as suas mentiras, não quer as suas aparências. Deus quer a sua verdade. Coloque nas mãos de Jesus mesmo que sejam seus ódios, suas feridas, porque Jesus converte tudo isso em Eucaristia. É isso que Jesus faz. Na missa a transubstanciação se dá com aquilo que nós somos e com aquilo que nós oferecemos. O padre só pode consagrar se ele recebe para consagrar. Recebe as espécies. Tem que levar o pão, tem que levar o vinho. O padre não pode consagrar o vento. é o pão e o vinho. A Eucaristia, esse pão e vinho que o padre consagra, quem leva são os que estão participando, é a comunidade. Jesus faz a transubstanciação com aquilo que nós oferecemos. Jesus não pode transubstanciar aquilo que você não entrega. Jesus não pode mudar a natureza de uma relação ou de uma vida ruim transformando numa vida boa se você não é capaz de colocar aquilo que é a sua verdade, a sua realidade nas mãos de Jesus. Muitas vezes não acontece transformação na vida da gente porque aquilo que nós pomos nas mãos Jesus não é a verdade não é nosso nós queremos entregar ao Senhor uma beleza uma aparência uma falsa situação nós queremos entregar nas mãos de Jesus uma pessoa que a gente ainda não é a gente quer aparecer para Deus bem na fita como muitas vezes a gente quer aparecer para os outros só que aquilo não somos nós e aquilo não é nosso talvez você ponha aos pés de Jesus o desejo de uma vida santa Senhor eu quero te entregar a minha vontade de viver uma vida santa que vontade a gente entrega para Deus a vontade de uma vida santa que a gente não tem então tenha coragem de entregar a Jesus os estragos da sua vida envenenada pelo erro os estragos da sua vida envenenada pelo pecado os estragos da sua vida cheia de desequilíbrios porque Jesus pode fazer milagre na sua vida nós vimos o que o Senhor fez com o câncer do mais alto grau de malignidade que foi entregue nas mãos dele quis Deus usar as mãos do médico para dar essa cura e essa libertação mas é isso que o Senhor faz quando nós colocamos nas mãos dele o câncer da nossa vida a lepra da nossa vida Jesus quer fazer milagre na sua vida hoje e quem transformou água em vinho pode mudar também a natureza daquilo que você está vivendo feche os seus olhos põe as mãos sobre o seu coração um pouquinho ô meu irmão ô minha irmã quando nós nos deixamos conduzir por Deus ele faz um derramamento de graças na vida da gente que liberta nos de todo mal nos lava de toda maldição ele faz cair sobre nós essa chuva de bênçãos essa chuva de graças que lava nossa alma e que fecunda o nosso coração hoje Jesus quer chegar até você quer chegar até a miséria que você estiver vivendo quer chegar até os estragos que o pecado fez na sua vida e eu sou capaz de te dizer nesse momentinho de oração que nós vamos ter quanto mais como diz esta palavra o pecado mutilou você melhor para a graça de Deus porque o Senhor vai te restaurar de uma maneira que a sua vida vai ser um testemunho para muitos quanto mais o pecado estragou melhor para a graça de Deus porque um dia e esse dia é hoje você teve a coragem de deixar a graça de Deus invadir todas as suas áreas de desgraça hoje permita que Jesus que te ama pegue você ferido e machucado no colo hoje deixe Jesus tocar neste coração porque Jesus olha para mim e para você e nos diz nesta palavra de todo o coração afastarei a desgraça para longe de ti a fim de que por sua causa não venhas a sofrer humilhação Senhor nós te louvamos por esta palavra e te bendizemos por todo o bem que o Senhor está realizando nas nossas vidas hoje por meio dela louvores e glórias a ti Senhor me am i am am Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma